O homem que atropelou e matou uma ciclista em Porto Alegre confessou o crime. Ele havia negado o caso e alegou que o carro dele tinha sido furtado. O motorista de 30 anos se apresentou à polícia, mas teve o nome preservado. Ele admitiu que atropelou Débora Saliba, de 42 anos, no último sábado. Uma câmera de segurança gravou o momento em que o carro atingiu a ciclista. A bicicleta bateu em um poste e o corpo foi arrastado por alguns metros. No depoimento, o motorista disse que o acidente aconteceu por causa de um mal-estar. Ele afirmou que voltava de uma cidade na região metropolitana de Porto Alegre quando passou mal. Perdeu o controle do carro e atropelou Débora. Ele se assustou, fugiu, não prestou socorro, foi para uma rua mais isolada e abandonou o veículo, foi para casa, refletiu. O carro foi encontrado no mesmo dia. O motorista registrou o furto do veículo, mas se arrependeu da mentira. Ele deve ser indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, ou com dolo eventual, quando se assume o risco. Se a gente conseguir alcançar a situação de ele ter frequentado uma festa, tem gerido bebida alcoólica, utilizado algum tipo de droga, uma velocidade excessiva, muito excessiva para a via, ele nega que tenha feito tudo isso. O motorista também deve responder por omissão de socorro e falso testemunho. A ciclista deixou dois filhos. Ela tinha um sorriso lindo, que nenhum de nós nunca vai esquecer. Ela era uma amiga, ela era sincera, uma grande mãe de família, trabalhadora. Ela era uma amiga. E aí